Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip aqui, que beleza, hoje é sexta-feira, né? Final de semana chegando, tem convidado por aqui. Nosso convidado de hoje, como eu falei, você viu no primeiro bloco o nome dele, Dirlay Silva. E a gente confere essa super entrevista. Alô, meu diretor, Fred Dib, aperta o HD, Dirlay Silva aqui no nosso sexta-fora Galeria Clip, roda. Salve, salve, gente e amigos, estamos em mais um sexta-fora e meu convidado de hoje é Dirlay Silva. Uma honra tê-la aqui, Dirlay. Muito legal. Cara, eu já ouço falar de você, né? É o Márcio, é a Vanessa, o pessoal só comentando o Dirlay. Ah, Lincoln, ouve o trabalho de Dirlay e tal. E a gente teve a oportunidade de ouvir o teu trabalho, conversamos e tal. É uma alegria ter você por aqui, cara. Uma satisfação. Você é lá de Campos, né? Sim, nós moramos em Campos, né? Pra nós também é uma alegria muito grande estar aqui hoje e uma realização pessoal muito grande também. Ah, legal. Que benção, cara. E fomos de Campos, moramos lá, como te falei, internamente a gente é natural de São João, né? Na Baixada. Mas fomos passar um tempo lá na casa do pai, lá quando era mais novo. Aí conheceu a namorada que ficou noivo e que casou. E foi ficando e foi ficando. Acabei adotando. Mas Deus tem, assim, Deus às vezes tem uns mistérios, assim, em relação a isso. Às vezes a gente está numa trajetória, Deus nos leva pra um outro lugar e ali tem todo um porquê, né? De um trabalho de Deus, de um desenvolvimento de uma obra, de um ministério. Na verdade, eu acho que se eu não fosse morar em Campos hoje, eu não desempenharia um ministério hoje. Sim. Realmente tudo plano de Deus mesmo, né? Quando você pensa em fazer alguma coisa, mas Deus realmente dirige os passos, né? Legal. Então a gente foi realmente na intenção de passar uma temporada lá e acabou que tudo foi se desenrolando. Onde, no final de tudo, a gente, Deus nos deu uma oportunidade de trabalhar no ministério, né? Mais fortemente e hoje estamos aí. Legal. Campos é uma cidade, assim, tem aqui a participação do Fernandinho no CD, mas é uma cidade que, assim, a gente sempre tem a lembrança. Eu me lembro de um pastor que eu fui pregar lá em Campos, aí ele falou assim, todo lugar que eu vou, que eu falo assim, eu sou de Campos. Eu falo, ah, é a cidade do Fernandinho. É, é. O pessoal do louvor e adoração tem esse negócio, né? Ficou uma cidade que, pelo fato do Fernandinho ter saído de lá, ficou famosa em relação a isso, né? É claro que tem outras pessoas relevantes de Campos. Não estou desmerecendo Campos, não é isso. Mas eu digo, no cenário de louvor e adoração, o fato do Fernandinho ser de lá trouxe uma relevância para a cidade, né? Com certeza, é. Na verdade, eu costumo dizer que o Fernandinho, musicalmente, no nível de adoração, botou Campos no mapa. Sim, sim, sim. Ninguém pode negar isso. Eu me lembro, por exemplo, dos DVDs dele, mais antigos, que foram gravados lá. Tem um na frente da segunda Batista, né? Que foi gravado lá, até com a participação, acho que, do Daniel de Souza e tal. Sim, entendi. Como foi essa tua amizade com o Fernandinho e a importância do Fernandinho participar da gravação do teu CD? É, o Fernandinho, ele já é um amigo já de muito tempo, né? É, nós estamos aí no sexto CD, e no primeiro CD, meu primeiro CD, o Fernandinho participou fazendo o Back Vocal. Back? Olha que beleza. Primeiro CD. E foi, na verdade, foi ali que nós nos conhecemos. Legal. Foi em 2000, não é? 2000. 2000 é o início da carreira dele, né? Isso. Na verdade, nós começamos meio que junto, né? Eu gravei, acho que seis, oito meses depois, ele gravou um dele, que foi o Formoso Ex. Teve participação nossa também, nos backs também. Então, a gente sempre teve uma amizade muito legal, mas nunca tivemos a oportunidade de gravar alguma coisa junto, né? E no momento que nós gravamos esse CD, Sou Livre, nós ligamos pra ele, né? E conversamos, pedimos pra ele, poxa, Fernandinho, tem uma música aqui que eu acho que você deveria gravar comigo. Dá pra você gravar e tal, no dia que você quiser, vamos só combinar a agenda. Foi muito bom, foi, assim, uma experiência marcante. Bom ver esse crescimento do Fernandinho, né? Legal. Nacionalmente. E ver que ele continuou a mesma pessoa depois disso, né? E a amizade continua a mesma coisa. E foi uma experiência muito legal pra gente. Eu queria que você falasse, assim, como você se vê disso que o Brasil passou pro momento que você tá vivendo a sua carreira e do teu ministério de lei? Porque você também, pelo fato de ter começado nesse período, é fruto dessa galera, fruto desse mover, né? Como você vê o louvor e a adoração hoje na nação brasileira e principalmente em relação ao teu ministério? É, assim, a minha referência muito grandemente, assim, dentro do meu ministério, né? Diante do Trono foi aquela questão daquelas músicas do Jardim, né? Eu quero ser... Então aquilo ali, uma canção que me marcou muito, né? Que a gente tirou bastante referência disso, né? O David Killam também sempre me fascinou bastante, contribuiu significativamente, né? Dentro do nosso ministério também, nível musical, né? Por influência, você sempre tira aquela referência daquele adorador, né? Na questão musical também, né? Mas eu, assim, sou mais da escola Eu gosto mais mesmo do Cleber Lucas, da linha desse pessoal Que veio um pouquinho antes, né? A galera de Goiânia, do movimento Coenonia Isso, né? O pastor Ludmilla também O próprio Bené Gomes Bené Gomes Eu me inspirei muito nessas pessoas, né? O próprio Marquinhos Gomes também Que é um amigo pessoal também Que tem participação no seu livro também Tem, tem, né? Tem sim E é um amigo muito querido, né? E a minha referência maior, né? Dentro pra aqui Que alcançou, assim, algo bem significativo do nosso ministério Na verdade, foi mais desse pessoal, assim Dessa linha, né? E a gente, vamos colocar assim A gente pegou o que a Lagoinha fazia O David e aquilo que são pessoas adoradoras Que a gente gosta muito E transformamos dentro de um estilo De um Marquinhos Gomes De um Cleber Eu imaginei assim Como se fossem eles cantando Aquele estilo Aquele estilo Aquele estilo Entendeu? Então pra gente Houve uma mistura das duas coisas E foi assim O resultado, na minha opinião Foi excelente Pro ministério Musicalmente As pessoas também se sentem Bastante abençoadas também Pra mim, houve essa importância, né? Desse crescimento de lá pra cá Legal Hoje, o que que o Brasil O que que, na tua opinião O que que o Brasil tá vivendo É... Nesse foco de louvor e adoração Porque a gente falou de dois momentos A gente falou de um momento prévio Aí anos 80 Anos 90 Que é essa movimentação de Goiânia, né? E a gente fala agora Depois dos anos 2000 Desse levante que houve Acerca da adoração E hoje, assim Em 2015 Assim O que que a gente tá vivendo? Eu sinto que houveram algumas mudanças Assim Mas qual é o teu olhar, assim Do que Deus tem colocado no teu coração? Dentro da minha ótica, Lira O que que acontece? Eu acho que Houve uma mudança Porque nós Hoje nós temos aí, né? Hoje o Tales Que Deu uma modificada Sim No quesito Apresentação No quesito Adoração Uma coisa bem mais Power, né? Vamos colocar assim Mais pressão Como ele fala, né? Mais pressão Então Deu uma diferenciada muito grande Na questão musical Depois disso veio Tá surgindo, né? E tá muito forte O Anderson Freire O Anderson Freire O Anderson Soares Né? Quem não canta raridade, por exemplo É Hoje você vai nas igrejas Entre Dez louvores Três, quatro Tem que ser do Anderson Freire É verdade Porque são canções muito marcantes É verdade É Vai nas igrejas Duas canções Tem que ser pelo menos Delissoares São canções marcantes Tales também Muito presente ainda Né? Nesse movimento Então hoje Hoje eu vejo Que a mudança foi aí Saiu um pouquinho Do Totalmente adoração Agora Tá passando mais pro Black Dentro da igreja De pessoal legal Tá pegando Esse Black Transformando pra adoração Que também tá sendo Uma miscigenação muito boa Legal Né? Tem influenciado também Então a gente vai pegando Vai pegando Essas influências Legal Legal A gente vai pro intervalinho Rapidinho no próximo bloco Esse cara simpático Fera Som de primeira Sou livre E você confere no próximo bloco De Lei Silva Aqui no nosso Sexta Fora Segura Que eu já volto Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim É É Paz de Deus Paz de Deus